Música Fala galera, beleza? Sou o Dias, bem-vindos a mais um vídeo do Armando Cidão TV E hoje a gente vai falar de que? O Punch Man, esse mangasaço aí incrível Que tá tendo uma repaginada pelo Yusuke Murata Murata Deus, obrigado por tudo O On, obrigado pelo roteiro, por criar essa história incrível E aí a gente continua aí falando da série no capítulo 139 Que agora tá focando no Imperador Infante E como ele tá invadindo lá o covil da Associação de Monstros Essa classe S é muito foda e o Imperador Infante tá me cativando demais No capítulo anterior acabou topando lá com o G5 E aí tipo as faltinhas, o campo lá de eletromagnético pra impedir ele Não funcionou e ele tá tipo, porra, já tô começando a ficar sem coisa aqui E aí solta umas três bolinhas da mochila dele E aí vem o cãozinho leal dele lá e aí eles se fundem É muito foda, são três né, e aí eles viram tipo um cãozinho humanoide robô Muito foda, quer dizer não, são três cãezinhos humanoide robôs né E aí quando ele manda tipo eles se fundirem, eles fazem uma piramidezinha assim Mas aí viram um cão louco né, do Kerberos lá Cerberos, muito foda, muito maneiro E aí tipo o G5 fica meio, pô você acha que isso aí se compara a mim? E aí cara, pra ficar mais foda ainda O Imperador Infante tira um estojo velho Só que o estojo vira uma metralhadora E aí ele manda lá os mísseis de lápis Fuzilando já com aquela godima também Pra dar uma colada no cara, pra restringir os movimentos dele Enquanto o bicho vai lá com um super ataque girando nos braços assim Achei muito foda, só que a gente não vê a luta Porque ele já puxa o Agama assim, tipo, vambora E aí o Agama fica, poxa, eu queria ver a luta de robôs Vocês heróis, vocês não tem que salvar a gente Meu pai falou que a gente paga vocês pra isso Blá 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 E aí o Imperador Infante diz, tá, você tá certo Mas tipo, não tem porque eu perder tempo lá Eu tenho que levar você pra superfície Essa é a missão, para de encher o foco de saco, caralho E aí, quando eles estão passando Eles dão de cara com o cadáver lá do Homem Fênix E aí o Agama, uuuuh Aí o Imperador Infante, calma, calma aí Isso aí é só um cadáver do monstro que eu matei antes E aí, quando o Agama olha, assim Ah, poxa, eu já vi isso aqui antes Essa fantasia antes E aí o Imperador Infante se liga No que o Homem Fênix falou anteriormente, né Que ele virou um monstro Porque ele percebeu, não conseguia mais tirar fantasia E aí tinha se tornado um monstro E eu acho isso de um ponto bem muito foda Que as obsessões das pessoas É um dos jeitos delas se monstrificarem Então eu acho isso incrível Essa coisa da psicologia da pessoa E aí você se torna um monstro por conta dessa obsessão E o Homem Fênix já tinha falado no capítulo anterior E eu esqueci de comentar Porque eu achei genial E nesse capítulo a coisa fica mais Fucking genial ainda Porque eu fiquei assim Wow Que sensacional E aí o Agama fala, né Ah, esse aí é o pássaro burro, né O Don Can Bird no original Tipo, ah, o show que ele participava era legal Mas acabou sendo cancelado Porque tinha um humor meio pesado assim Mas ele era o personagem idiota da parada Ele sempre morria à toa Tipo, encostava no fio e era fritado Mas aí voltava ao episódio seguinte Como se nada tivesse acontecido Ele nem percebia Ele era o idiota E aí o Imperador Infante fica pensando nisso Tipo, fica pensando na fisiologia dos monstros Será que, tipo, ele herdou também Essas características da orientação do personagem E herdou, velho Então, foi muito foda Tipo, as obsessões do cara com a fantasia Acabou herdando todo o background do personagem E aí tem aquele Aquele flash, assim Que é uma luz E aí já é o Homem Fênix falando Tipo, ah, o Gyoro Gyoro mesmo tinha falado Que o sucesso pra nossa evolução É superar a morte Então, aí ele aparece lá Em toda a sua glória Quando é como Homem Fênix Ressuscitado, né Tipo, e até evoluiu Acho que agora ele tá demônio Acho que sim O nível de desastre dele E aí Glorioso Muito foda A mesma cena Muito do caralho E aí o Imperador Infante Putz, velho Tipo, já tô sem nada aqui Vou ter que encarar E o bicho ainda E aí ele joga uns mísseis Não lembro o que é que ele faz E aí o Homem Fênix bate as asas Assim, já faz uma explosão Ele tem que proteger o Agama Lá no guarda-chuvinho E vai pra cima, velho Com lightsaber Pelo escudo E aí fala Tipo, vou ter que enfrentar E aí o Homem Fênix tá lá Tipo, super Se achando mega fodão E é muito legal Porque ele tem um rosto humano agora Mas toda aquela coisa do Fênix Ainda tá por trás Aí ele fecha Como se fosse um capacete Ficou muito foda E fala, ó Agora eu vou te dar o meu ataque de novo Pra você ver como é que eu tô E aí, né Tem uma explosão junto E aí quando ele vai A cena é muito linda, velho A página dupla Assim, né Você imagina aquele gritão De ave De anime Assim Porra Quando vai O Operador Infante Bota o escudinho Assim Mas Mal adianta, velho O bicho vai Quase que Três passos Ele inteiro É muito foda Eu fiquei tipo Caralho, velho Que mangá é esse? Porque eu tava muito empolgado Leandro Achei que a luta Ficou muito legal É tudo muito bem desenhado Tudo muito empolgante Isso assim É incrível É uma experiência de leitura Muito foda As cinco camadas Do fucking filme lá Tipo O mega poderoso Não adiantaram de nada O escudo foi pro espaço Ele só sobreviveu Ao golpe, né E aí Enquanto o homem fênix Tá lá Tipo Super empolgado Com ele mesmo Tipo Eu sou foda Eu sou foda Agora E aí Ele percebe Que o imperador Infante Tá chorando Só que ele não tá chorando De medo Nem lá Tá chorando De arrependimento De tipo Quão meio que bosta Ele tá se sentindo Tipo Poxa Já vou ter que usar Toda minha cartada Agora Minha última Minha arma final Sem nem Topar com o oficial Tipo Tô chorando Aqui Diante da minha própria Incapacidade, né E eu achei isso Muito do caralho Mas aí Ele mexe lá No reloginho dele E manda Venha Tipo Brave Giant É muito foda A cena E aí tudo Começa a tremer Vem uma coisa Uma escavadeira Três passos Um monstro Em um outro lugar A capitã Mizuki Lá em cima Percebe que tá tudo tremendo Aí o carinha Da associação Olha no mapa Tipo Tem cinco Cinco ou seis Unknown De coisas desconhecidas Convergindo pra um lugar só E aí vem aquilo Like Homem de Ferro Dos filmes da Marvel Tipo Ele já tá assim Esperando as coisas Virem se juntar E aí Depois que acontece Tá fumaça Ele só vê Uma mãozona Assim Dando um Targonome Fênix Achei muito Do caralho Essa cena E aí Quando a gente vê O Brave Giant Aquela página dupla Foda Muito maneiro Mesmo O bicho Parece meio que O Rockman Que a galera Aqui no ocidente Gosta de chamar De Mega Man Parece um pouco Rockman X E aí O bicho tá Num robozão gigante Prestes a descer Porrada Só que aí O próprio Homem Infinity Já manda Tipo Se você tava Guardando essa cartada Pra alguma coisa Deve ser que tem Umas restrições De uso Não sei o que E aí O Imperador Infante Tipo Porra Ele se ligou E aí tem um Countdown De quanto tempo O Brave Giant Vai ficar funcionando Ele tem que resolver Isso de uma vez Só E aí O último painel Ele tá meio que Dividido Assim O rosto dele O rosto do Brave Giant Porra Muito foda Eu tô muito empolgado Com a conclusão Dessa luta Tô gostando demais Do Imperador Infante Achei ele muito Muito legal Toda essa questão De ser só uma criança E ser inteligentão E tá caindo na porrada E a questão Do arrependimento Dele Tipo Nossa Poxa Achei que eu era Mais que isso Tudo isso Ficou muito Muito legal Eu tô curtindo Assim Demais Esse mangá Essa saga Assim da invasão Da sucessão De monstros Tá fucking Incrível demais E é isso Galera Obrigadão A todo mundo Que assistiu O vídeo Não deixa de comentar Dizer que vocês Estão achando Da série Também Chama um amigo Pra curtir o canal Se inscrever no canal Se você não tá inscrito Também Se inscreve Quem quiser ajudar Aqui ó Padrim.com.br Barra Dios Barra Dios É Barra Dios Que aí você pode ajudar O canal monetariamente Com um real por mês E ok Os meus padrinhos Estão aparecendo aí Muito obrigado Vocês são foda mesmo Ajudando o canal Mas todo mundo aqui Que participa Curte Comenta Divulga Tá ajudando o canal também Mas essa galera aqui Eu tenho que agradecer mais Que é Foque em especial E é isso Obrigadão aí A todo mundo mesmo A gente se vê aí No próximo vídeo Provavelmente amanhã Que é o vídeo de Jojo Sábado aqui no canal É dia de Jojo Então É isso Já falei pra caramba Tô out Beijo, me liga Fui Tchau 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 Tchau